Saliu, aqui é a Day, e hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é qual é a diferença entre pronúncia e sotaque. Tem muita gente que confunde, então a gente vai dar uma explicação aqui pra você sobre esses dois conceitos. Mas antes da gente começar essa aula de hoje, gostaria que você parasse aí alguns segundinhos, deixasse o seu like aqui, já deixe o seu comentário, marca algum amigo seu aqui nesse vídeo, e compartilhe aí com o maior número de pessoas, tá bom? Se você tá vendo essa aula pelo YouTube, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber as notificações quando sair um vídeo novo, e vamos lá então agora aprender qual é a diferença entre pronúncia e sotaque. Como eu disse no começo dessa aula, muita gente confunde os dois conceitos, pronúncia e sotaque. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, pronúncia é uma coisa, sotaque é outra. Tá bom? Então vamos lá, o que é pronúncia, Dai? Pronúncia é o modo de falar uma palavra, o modo de pronunciar aquela palavra, ok? Por exemplo, a palavra carro em francês, a gente pronuncia, a gente fala voiture, voiture, une voiture. Então essa é a maneira de pronunciar a palavra. Agora, o sotaque é totalmente diferente, sotaque é a característica de um país, de uma região, de um indivíduo. Por exemplo, a palavra porta, né, em português. Porta eu falei com R, assim, né, que nem no americano, né, porta, né, eu puxei o R aí. Já uma pessoa lá que vem do Rio de Janeiro vai falar porta, né, ou uma pessoa do nordeste vai falar porta, né. Então, assim, com R mais R, né, assim. Então, esse é o sotaque de cada um. Você tem o seu sotaque, independente da região que você veio do Brasil ou de Portugal. Então, eu tenho o meu sotaque de Curitiba, então a gente fala segundo o nosso sotaque, segundo a nossa região. E não tem problema nenhum com isso, ok. Quem veio, por exemplo, quem é francês? Uma pessoa de Paris tem um sotaque. Uma pessoa de Marseille tem um sotaque. Mas a base, a língua é a mesma, o idioma é o mesmo, tá. Então uma pessoa que fala francês de Paris é o mesmo francês que uma pessoa que vem da Suíça que fala francês da Suíça. A única coisa que muda é o sotaque, por causa da região. Então, assim, não tem diferença nos dois idiomas, tá. No idioma francês da Suíça e o francês da França não é o mesmo. Meu Deus do céu, como que eu vou fazer se for pra Suíça e não vou conseguir me comunicar com o francês? Tira isso da sua cabeça, não tem nada a ver, tá bom. A única coisa que muda é o sotaque. Às vezes a pessoa de Paris vai falar um pouco mais rápido o francês do que o francês lá da Suíça. Ou o francês de Marseille. O que muda é o sotaque, até é super legal o sotaque lá de Marseille, o sotaque do Canadá, lá de quem é do Quebec. É super diferente de quem veio da Bélgica, ou veio da Suíça, ou veio da França, ou de Luxemburgo. Então, não tem nada a ver. Por exemplo, às vezes a pessoa que vai pronunciar voiture, eu tô pronunciando de um jeito, porque eu aprendi o francês da Suíça. A Suíça faz divisa com a França, então é por isso que a Suíça fala francês, uma região aqui da Suíça fala francês, né. Então a gente fala voiture, voiture. Pode ser que uma pessoa de Paris vai falar um pouquinho mais rápido, voiture, voiture, sei lá, não sei. Mas a pronúncia da palavra é a mesma, o idioma é o mesmo, tá. Então, não significa que você, o sotaque não significa que você não pronuncia direito a palavra, uma frase, ok. Então, não confunda isso. Tem gente que vai falar assim, nossa, a minha pronúncia é horrível em francês. Só que tem gente que tá confundindo, às vezes não é a pronúncia que é horrível. Às vezes você tem uma pronúncia correta, mas você tem um pouquinho de sotaque. Às vezes, eu escuto bastante, assim, por exemplo, uma pessoa que vem conversar comigo. Eu vim pra Suíça criança, então eu aprendi o francês desde criança. Então eu consigo distinguir uma pessoa que é espanhola, por exemplo, que vem falar em francês comigo ou com alguém que tá usando comigo. Então a gente consegue perceber, ah, essa pessoa é da Espanha ou ela vem de alguma região que fala espanhol. Porque a gente nota no sotaque dela. E a mesma coisa no português, né. O português, quando você tá, por exemplo, eu sou de Curitiba. Vem alguém do Nordeste, na hora eu vou entender que ela é do Nordeste. Mesmo que eu não saiba a região exata, a cidade que ela vem, eu sei que ela é do Nordeste. Porque ela tem aquele sotaquinho mais arrastado, mais gostoso de ouvir, tá bom? Então, sotaque não significa que você não pronuncia direito a palavra, ok? Você pode sim, que nem eu expliquei agora aqui. Você pode falar francês com o sotaque de Paris, com o sotaque de Marseille, que é bem gostoso de ouvir. Eu gosto muito do sotaque do sul da França. Com o sotaque de Bruxelas, de Genebra, do Quebec. Você pode falar com qualquer sotaque que você quiser. Mas, se você é francês e eu sou suíça, a gente vai se entender, ok? Tem muito francês que vem trabalhar na Suíça. Tem muito suíça que vai trabalhar na França. É um pouco mais raro, mas acontece. Mas, gente, todo mundo se entende, tá? O importante é isso. Ou será que você... Eu vou te dar um exemplo aqui pra ficar um pouco, talvez, mais claro. Talvez, será que você... Eu sou do sul do Brasil. Será que eu não consigo entender o Nordestino? Será que eu não consigo entender alguém que vem do Rio de Janeiro? É óbvio que eu consigo entender, tá? Às vezes, vai ter alguma expressão que vai mudar. Por exemplo, uma expressão... Uma gíria, uma expressão que se utiliza muito lá na Bahia. Eu não vou conseguir, talvez, saber exatamente o que significa aquela expressão. Mas, pelo contexto do que a gente tá falando, às vezes, a gente entende. E, se a gente não entende, a gente fala, mas o que significa isso? Aí, a pessoa vai te explicar. Entendeu? Mas, você tá entendendo o que a pessoa tá te falando. Tá? A única coisa que muda é o sotaque. Tá bom? Então, não pense que se você... Eu recebi uma mensagem, esses dias atrás, de uma pessoa que falou que... Ela não poderia aprender francês, por exemplo, comigo. Porque o francês da Suíça era muito diferente do francês da França. E que ela não ia conseguir se comunicar com alguém que era da França. Olha, gente. Eu não... Não tem nada a ver, tá? Eu tenho só que deixar isso aqui bem claro pra você que não tem nada a ver. Você pode aprender francês com o francês da Suíça. Se você quiser aprender o francês da França, o francês da Bélgica, não tem problema. Você vai conseguir se comunicar com o francês. Você vai conseguir se comunicar com o belga. E assim por diante. Tá? Então, tira isso da tua mente. Se você pensa que você só pode aprender francês com o francês, porque senão você não vai conseguir falar francês. Tira isso da tua cabeça, porque isso é uma mentira. Tá bom? Isso é mentira. Você pode sim. Tá? Então, você como brasileiro, você entende o português falando e o português consegue entender a gente que é brasileiro. Então, é a mesma língua. Tá? O que muda o nosso sotaque. Tá bom? Então, é isso aí, gente. Continue aí nos seus estudos de francês. Se você acha que você tem um pouquinho de sotaque, não deixe isso ser um impedimento, uma pedra no seu caminho. Chuta essa pedra aí pro lado e continue os seus estudos, ok? Escute bastante o francês, porque isso, primeiramente, o que melhora é a sua pronúncia, né? E também vai te ajudar a ter um sotaque um pouco mais francês, mais suíço e assim por diante. Tá bom? Então, deixa o seu like aqui nesse vídeo. Compartilha com os seus amigos. Marque ele aqui nos vídeos. E bons estudos!